Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a abertura do 28º Congresso Aço Brasil. O presidente Michel Temer participa da cerimônia. Vamos acompanhar. Sérgio Leite de Andrade e do presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro, executado por orquestra do projeto Música e Cidadania. Música 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 Neste momento, ouviremos as palavras do presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Alexandre de Campos Lira. Música Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. Excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo, Wellington Moreira Franco. Excelentíssimo ministro interino da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Jorge de Lima. Boa noite, muito obrigado por estarem aqui presentes, prestigiando o nosso Congresso. Agradeço também a todos os dirigentes e representantes de órgãos públicos, setores empresariais, parlamentares, membros de organizações da sociedade civil, da academia e da imprensa aqui presentes. Em nome do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, em meu próprio nome, eu gostaria de saudá-los e dar as boas-vindas ao nosso Congresso, edição 2017. A presença, nessa solenidade de abertura, do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, do ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo, Wellington Moreira Franco, e do ministro da Indústria e Comércio Exterior, ministro interino, Marcos Jorge de Lima, além de ilustres representantes do Congresso Nacional e de lideranças empresariais, muito nos orgulha e alegra, demonstrando a importância que a indústria do aço tem para a economia, para a sociedade brasileira. Tomamos a decisão de realizar esse nosso Congresso em Brasília por considerar que precisamos, mais do que nunca, adensar nosso diálogo com os representantes do poder público para juntos empreendermos ações que restaurem o crescimento econômico do país, a revitalização da atividade industrial e a geração de empregos. Os últimos anos foram bastante difíceis para nós, brasileiros. Vivemos um período de contubação política e de estagnação que resultaram no fechamento de diversas unidades de produção e no desemprego de mais de 14 milhões de brasileiros. Ao assumir o governo, o presidente Michel Temer anunciou seu compromisso de fazer os ajustes necessários na economia e de promover as reformas necessárias para remover das normas legais os entraves que impedem a modernização e a sustentabilidade das relações de trabalho e previdenciárias do país. Muito obrigado, presidente, por esse seu compromisso. Tarefas que são complexas e sensíveis e que a habilidade política e a capacidade de negociação do presidente Temer levaram a bom termo no caso da reforma trabalhista e esperamos que também logrem êxito na reforma da Previdência. Permitimos-nos, senhor presidente, no entanto, ressaltar que um grande desafio precisa ser enfrentado. Trata-se do desafio de fazer a atividade industrial voltar a crescer, para que o setor produtivo retome seu papel de mola propulsora da economia brasileira. Para tal, empresários e governos precisam trabalhar juntos, atualmente, a participação da indústria de transformação no PIB é de 11,7%, quando há três décadas atrás era superior a 35%. Os resultados pretensamente alviçareiros da balança comercial devem-se principalmente à exportação de commodities, pois o saldo do fluxo comercial de manufaturados é negativo há mais de cinco anos. A taxa de investimentos do setor privado caiu em 2016 para 13,7% do PIB, seu menor nível desde 2000. A taxa de investimentos do setor público, que já era baixa, caiu para 1,8% do PIB em 2016. É preciso, pois, estimular os investimentos no país para que alcancemos, ao menos, uma taxa de 20% do PIB, criando condições para que o país possa ter um crescimento sustentado de 3% a 4% ao ano. Diante da forte retração do consumo do mercado doméstico, muitas empresas paralisaram unidades de produção e o índice de ociosidade encontra-se em patamar elevado, em torno de 35% para a indústria de transformação, o que significa um aumento de 10 pontos percentuais desde 2011. Falando especificamente da indústria do aço, vivemos a pior crise da nossa história. A ociosidade nas nossas usinas atinge 37% da capacidade instalada. Quase 80 unidades, entre altos formos, aciarias, laminações, foram paralisadas desde 2014, ocasionando a demissão de quase 47 mil trabalhadores. Além da recessão econômica do país, que acarretou o encolhimento significativo das vendas de aço no mercado interno, enfrentamos um cenário internacional hostil, com excesso de capacidade de produção de aço de 736 milhões de toneladas, das quais mais da metade instalada na China. Só para dar para os senhores uma ideia, a capacidade de produção na China de aço são 1,2 milhões de toneladas ano, metade da capacidade mundial. No Brasil, nós temos 50 milhões de toneladas. O que a China produz em 15 dias é o que o Brasil produz em um ano. Nenhum outro produto enfrenta esse excesso de oferta, e certamente de concorrência predatória. O aço é o produto mais submetido a processos anti-dumping e medidas compensatórias no mundo, principalmente contra países asiáticos, evidenciando que neles ocorrem fortes subsídios governamentais, sem os quais as empresas lá instaladas não teriam como competir em ambiente de concorrência leal. Nosso setor está ainda sob ameaça de restrição à exportação de aço para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou que estuda medidas para reduzir a importação de produtos siderúrgicos, sob a alegação de segurança nacional, conforme previsto na sessão 232 do Trade Expansion Act daquele país. A esse respeito, queremos de público prestar nossos agradecimentos ao ministro Marcos Pereira, aqui representado pelo ministro interino Marcos Jorge. O ministro Marcos Pereira tem sido um grande apoiador da siderurgia, e agradecemos também ao ministro Aloysio Nunes, presidente, nós estivemos com os dois ministros há duas semanas atrás para discutir a ida de uma delegação do governo brasileiro ao Washington para explicar para o governo americano que o Brasil não oferece nenhum tipo de ameaça à segurança nacional americana no que diz respeito à exportação de aço. Com relação ao cenário de guerra no mercado internacional que me referi anteriormente, a saída de curto prazo para a siderurgia nacional, apesar do excesso de capacidade mundial, é a exportação, dado que a recuperação do mercado interno será muito lenta. simulações feitas pela área econômica do Instituto Aço Brasil indicam que recuperaremos o nível de vendas do ano de 2013 somente em 2028, considerando projeções relativamente otimistas de crescimento do PIB, vamos praticamente precisar de 15 anos para recuperar o nível de vendas no mercado interno que nós atingimos em 2013. Ou seja, para sobrevivermos até lá, o setor precisa de oxigênio e esse oxigênio é a exportação. O setor não pleteia nem incentivos nem subsídios, assim como os demais segmentos da indústria de transformação, a siderurgia entende que se for ressarcida dos tributos que foram pagos e incidiram sobre produtos exportados, estará fazendo jus ao que é seu de direito. Direito que está, inclusive, que está assegurado na Constituição brasileira. Foi exatamente com esse espírito que foi criado o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o reintegra. É, portanto, um erro considerar que o reintegra seja um subsídio ou uma renúncia fiscal. Trata-se apenas de devolução de impostos que foram, que agregam ao produto nacional que é exportado e que, com isso, retiram a competitividade dos produtos nacionais. Como será mostrado amanhã, em um dos painéis desse evento, foi realizado um estudo por economistas de renome no país que comprovam a factibilidade legal e econômica da elevação da alíquota do reintegra para 5%. Essa é a solução de curto prazo que propomos para reativar a utilização da capacidade das empresas aqui instaladas, recuperar e gerar ainda mais empregos, assegurando, assim, benefícios, não só para a indústria exportadora, mas também para o governo e para toda a sociedade. Senhor presidente, senhores ministros, a indústria brasileira está sendo crescentemente asfixiada. Não bastassem os fatores sistêmicos que impactam a competitividade dos produtos brasileiros, como a carga tributária, problemas de infraestrutura e logística, além da taxa de juros, ainda bem elevada comparada com a de outros países, diversas outras medidas vêm sido anunciadas que causam grande preocupação à indústria e geram temor de que se agrave o processo de fechamento de unidades de produção e o aumento do desemprego. O anúncio recente de que será mantida a alíquota do reentrega em 2% em 2018, a redução dos índices de conteúdo local no setor de óleo e gás, chegando ao cúmulo de se propor a retroatividade para os contratos já firmados, a substituição da TJLP pela TLP e o aumento dos impostos penalizarão ainda mais a atividade industrial já bastante enfraquecida. Precisamos quebrar o círculo vicioso em que, para se reduzir o déficit público, onera-se o setor privado. Este, sem saída, reduz a produção, fecha unidades, demite colaboradores. Como consequência, o governo perde a arrecadação e, assim, o círculo vicioso reinicia e vai se repetindo. Precisamos trabalhar juntos para migrar para um círculo virtuoso de crescimento econômico, sustentado e de bem-estar social. Isso somente pode ser alcançado como uma indústria forte e competitiva. Para finalizar, convido-os a assistirem aos painéis do Congresso do Aço Brasil amanhã, onde serão apresentadas informações relevantes e qualificadas sobre a economia brasileira, sobre a indústria do Aço e sua cadeia de produção, com a participação de ministros, senadores e lideranças empresariais. Agradeço novamente a todos pela presença. Muito obrigado. em seguida, fará uso da palavra o ministro interino da indústria, comércio exterior e serviços, Marcos Jorge de Lima. Excelentíssimo senhor presidente da república, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro Moreira Franco, ministro-chefe da secretaria-geral da presidência da república, Alexandre de Campos Lira, presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil, Sérgio Leite de Andrade, vice-presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Aço Brasil, Igor Calvé, secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC, senhores e senhoras empresários, parlamentares, imprensa presente, senhoras e senhores, agradeço em nome do ministro Marcos Pereira o convite para participar deste 28º Congresso do Aço Brasil e nesta oportunidade reafirmo o compromisso do ministro com a revitalização da indústria nacional, elemento central para geração de emprego e renda. Acreditamos que eventos como este são uma grande oportunidade para a indústria renovar-se, fomentando o debate de soluções inovadoras e as tendências mundiais para o setor produtivo. Sabemos da relevância do setor de aço para a indústria nacional e da sua importância para as diversas cadeias produtivas. Atualmente há um grande excedente de capacidade instalada de produção de aço no mundo, sobretudo na China, como bem colocou o nosso presidente Alexandre de Campos Lira. O excesso dessa capacidade global é o principal problema do setor, resultando em um aumento significativo das importações, queda dos preços e contração da lucratividade para um grande número de empresas. O governo brasileiro tem buscado soluções para essa dificuldade da indústria nacional ao integrar-se às discussões do Foro Global sobre excesso de capacidade da indústria do aço, instituído no âmbito do G20. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, reconhecidamente a casa do empresário brasileiro, tem atuado como agente facilitador na esplanada dos ministérios, defendendo o setor produtivo nacional e, em especial, a indústria. Temos discutido internamente medidas em pelo menos quatro áreas que interessam imediatamente a todos os senhores. Produtividade, desburocratização, redução de custos e investimentos. Sem dúvida, há bastante espaço para mudanças e acreditamos que o poder público, em conjunto com o setor produtivo, deve concentrar esforços para tornar a nossa indústria mais produtiva e inovadora, com real capacidade para competir no mercado internacional. O MDIC vem trabalhando em conjunto com o governo federal para a retomada do crescimento da atividade industrial. A criação do Conselho Nacional para Desburocratização Brasil Eficiente pelo presidente Michel Temer reforça a tendência de simplificação e de aperfeiçoamento da prestação de serviços. não poderia deixar de mencionar que, desde o dia 1º de julho, passou a vigorar nova instrução normativa do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que representa a mudança de paradigma na análise, registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia em nosso país. Na esteira da simplificação administrativa, a análise do INPI se limitará à forma dos contratos, com base na lei de propriedade industrial, não mais se debruçando ou analisando questões materiais relativas a conteúdo de suas cláusulas, limites fiscais, tributários e de remessa de capital para o exterior. Com isso, não haverá mais imposição de alterações de valores contratados, muito criticada pelos operadores do direito e empresas. lembro que esta medida beneficia os negócios de diversas empresas aqui presentes, uma vez que o setor siderúrgico concentra grande parte dos depositantes de contratos de transferência de tecnologia do INPI. Cabe destacar ainda que, por ocasião da última reunião do Conselho de Ministros da CAMEX, realizada em 25 de julho deste ano de 2017, o senhor Marco Polo de Melo Lopes e a senhora Cristina Yuan foram nomeados como integrantes, titulares suplentes, respectivamente, do Conselho Consultivo do Setor Privado, o Conex. O Conex, que é o importante instância para a participação do setor privado na elaboração das políticas públicas de comércio exterior. interior. Por fim, mas não menos importante, acreditamos que a transformação digital é um desafio e uma oportunidade para a indústria brasileira, porque o investimento em tecnologia, certamente, implicará avanços na competitividade da nossa indústria. No Grupo de Trabalho para a Indústria 4.0, o GTI 4.0, instituído pelo MDIC, membros do governo, sociedade civil, iniciativa privada, academia e outros parceiros, iniciaram a discussão para a apresentação de ações pragmáticas, de curto e médio prazo, no âmbito da estratégia nacional para a indústria 4.0. É preciso, pois, aperfeiçoar continuamente a gestão, manter, atrair e capacitar talentos, rever marcos legais, reduzir a burocracia, simplificar, tornar o ambiente de negócios mais amigável, atrair investimentos de forma estruturada e consistente. Isso exige um trabalho constante, incansável e, sobretudo, cuidadoso e diligente. Essa é a busca constante e a orientação permanente do presidente Temer, do ministro Marcos Pereira e a nossa missão e de toda a nossa equipe no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Muito obrigado a todos e a todas. com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar a todos, especialmente o Alexandre Lira, que é presidente do Conselho Diretor do Instituto do Aço Brasil, por intermédio de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar os demais dirigentes de todas as empresas associadas. Quero cumprimentar o Marcos Jorge de Lima, Moreira Franco, os deputados federais Raul, Aleluia, Carlos Meles, senhoras e senhores representantes da indústria brasileira do aço. Evidentemente que eu devo começar agradecendo a oportunidade de participar deste Congresso Aço Brasil. Eu confesso quando, alguns dias, eu recebi o convite do presidente Marco Polo de Melo Lopes, aceitei prontamente. E o fiz porque conheço e reconheço a importância estratégica da siderurgia para o Brasil o papel central que tem na nossa indústria e na nossa economia. O setor de aço tem aqui estes dados, produz mais de 30 milhões de toneladas, exporta para mais de 100 países e gera mais de 110 mil empregos. Se é que não caíram alguns neste ano, porque, pela fala do eminente presidente Alexandre Lira, o setor, ao longo do tempo, perdeu empregos, tendo em vista, basicamente, a concorrência internacional. No particular, a concorrência ditada pela China. nós já tivemos oportunidade de realizarmos reuniões no meu gabinete, quando estes dados, apresentados pelo Alexandre Lira e pelo Marco Polo, me foram expostos com muita abundância e, naturalmente, com muita preocupação. E, normalmente, nós associamos a palavra aço, não apenas a uma liga metálica, que é a que a cirurgia produz, mas também a ideia de resistência, de força, de vigor. No caso brasileiro, nós temos que associar o aço a tudo isso e, muito mais, o desenvolvimento econômico, a inovação, a possível criação de postos de trabalho. Isto é, na verdade, a cirurgia brasileira. É uma potência que gera crescimento e que, se for apoiada, gera empregos. E digo mesmo isso diante dos desafios do momento atual, que foi relatado pelo eminente presidente Alexandre Lira. dia, eu quero assegurar a cada um dos senhores e das senhoras que somos sensíveis a esses desafios. E aqui eu me dirijo exatamente à questão referente ao reintegra, sobre o qual nós já conversamos no nosso gabinete e as dificuldades atuais são muitas, como todos sabemos, e a primeira ideia, aliás, eu devo dizer que a primeira ideia era até eliminar os 2%. A ideia que prevaleceu foi a permanência dos 2%. Mas, ainda agora, conversando com os eminentes dirigentes do Conselho Diretor do Instituto do Aço, nós estamos ajustando uma conversa de todos com a área econômica do governo para verificar se é possível ainda alguma modificação em face do quanto aqui foi dito. Portanto, ao mencionar este fato, eu quero assegurar a todos que os senhores e as senhoras têm no governo um parceiro. Entre esses desafios, naturalmente, vou reiterar o que disse o Alexandre Lira, está o excesso de capacidade global de produção do aço, que acaba nos prejudicando. Nós sabemos que um mercado internacional sem distorções é essencial para o setor siderúrgico brasileiro. Nossos diplomatas, aliás, estão instruídos a tratar do tema em caráter prioritário, a defender condições equilibradas de competição no setor e, aliás, muito a propósito, o presidente Alexandre Lira, eu vou à China agora no dia 29 e carregarei na minha bagagem e nas minhas fichas exatamente esta manifestação e esta preocupação que aqui eu vi. A China tem sido um parceiro extraordinário do Brasil como importador dos nossos produtos, mas, evidentemente, eu levarei esta preocupação para salientar que a ação internacional da China na venda do aço não pode, naturalmente, nos prejudicar. e, aliás, nós temos trabalhado nos principais foros internacionais dedicados ao tema, seja no G20, seja no CDE, seja em outras áreas e nós atuamos sempre para preservar os interesses que não são apenas de uma indústria, são do Brasil. Isso nós temos, ainda hoje, eu lia em alguns jornais que nós não temos tido viagens internacionais, nós não temos tido encontros internacionais desde o primeiro dia, aleluia, eu tenho viajado por muitos países e no G20, no BRICS, agora vou ao BRICS novamente, também numa visita de Estado convidado pelo presidente Xi Jinping em Pequim e depois em Xeném, precisamente para levar o Brasil e levar estas preocupações que nós estamos ouvindo de vários setores e, particularmente, aqui, porque nós temos apoiados os exportadores brasileiros contra medidas protecionistas, medidas protecionistas de outros países. Nós, os nossos objetivos são claríssimos, nós temos que cumprir e dar cumprimento, exigir cumprimento das regras internacionais, temos que evitar medidas arbitrárias. e desafiadora é ainda a missão de aprimorar nossa infraestrutura física, que é medida fundamental para diminuir os custos de transporte, para facilitar o escoamento de nossa produção. E, nisso, nós também estamos empenhados. Por exemplo, está aqui o modelo da Franca, nós reformulamos o modelo de concessões para garantir marcos regulatórios, racionais e previsíveis. E temos, com isso, atraído o interesse de investidores do Brasil e do mundo, até por uma razão singela. Desde que assumimos o governo, nós tiramos de lado toda e qualquer visão, digamos assim, ideológica, mas temos uma visão universalista das nossas relações internacionais. E, no particular, no tocante à conjugação dos esforços públicos com a iniciativa privada, por uma razão fundamental. A nossa Constituição, porque também aqui não é o presidente da República que determina, não é? Ou o ministro, ou quem seja. Quem determina é a Constituição brasileira. E a nossa Constituição determina uma interação entre a ação do poder público e a ação da iniciativa privada. isso é interessante, eu devo dizer aos senhores e as senhoras, que isso é fruto precisamente da evolução histórica da administração pública brasileira. Os senhores percebam que há muitos, muitíssimos anos atrás, nós tínhamos apenas a administração direta e nada mais do que a administração direta. Ao longo do tempo, percebeu-se que era preciso flexibilizar um pouco as regras da administração direta e daí criaram-se as chamadas autarquias. Ao depois, mais uma vez, verificou-se que deveríamos avançar ainda mais e por isso criaram-se as empresas públicas e sociedades de economia mista, cuja regência jurídica se dá até pelas normas do direito privado. Mais adiante, vieram as chamadas concessões, quer dizer, o poder público acabou percebendo que era preciso conceder certos serviços para torná-los eficientes e mais ainda, avançamos muito mais quando incursionamos pela área das privatizações, ou seja, a ideia básica da Constituição posta em execução. E neste particular, das concessões, das privatizações, os sucessivos ágios que temos obtido nas concessões são prova da credibilidade que pouco a pouco vem restaurando ou se restaurando em nossa economia. Outra demanda importante do setor era a incorporação do Instituto do Aço Brasil em Conselho Consultivo da CAMEX, que acabou se verificando. Isso foi feito e, a partir de agora, podemos contar com essa valiosa contribuição do Instituto neste órgão central para as políticas de comércio exterior. Eu quero aproveitar para dizer aos senhores e às senhoras, se me permitem, que o Brasil vive um novo momento. Nós estamos, na verdade, colocando o Brasil no século XXI. Convenhamos, nós temos apenas 15 meses de governo, menos de um ano como governo efetivo. O governo efetivo, nós temos, na verdade, 11 meses. e estamos, e modestamente, devolvendo rumos ao país. O primeiro passo, aliás, foi restabelecer uma relação de respeito e harmonia com o Congresso Nacional. O senhor sabe que, no sistema presidencialista, se o Executivo não tiver o apoio do Congresso Nacional, não consegue governar. E o Legislativo, que sempre foi tido como uma espécie apêndice do Executivo, no nosso governo, deixou de sê-lo, porque, na verdade, nós passamos a tê-lo como um parceiro do governo, alguém que governa junto. E, por isso, o Parlamento debateu, aprimorou e aprovou matérias que, há muito tempo, ficavam sem encaminhamento por falta de diálogo e de entendimento. E, por isso que eu volto a dizer, que na democracia, o Congresso é partícipe do desenvolvimento do país. Por isso, nós pudemos perseguir, meus senhores e minhas senhoras, uma ampla agenda de reformas, uma ampla agenda de modernização do país, com vistas a quê? Ao crescimento e o emprego. Aqui foi dito, são 14 milhões de desempregados, o que é uma angústia, especialmente, para quem governa. mas nós percebemos, assim que assumimos, que nós não poderíamos ser, assim, passageiros impunes de um governo de dois anos e oito meses, por aí. Nós tínhamos que empreender algo que colocasse os trilhos no lugar para que quem chegasse ou vier a chegar em 2019 possa dirigir a locomotiva com toda tranquilidade. E começamos por algo que não era fácil, que era a instituição do teto para os gastos públicos. O senhor sabe que a coisa que o governante mais aprecia é poder gastar à vontade. Nós poderíamos chegar no governo e gastar à vontade e deixar o tema e as dificuldades do Brasil para o governo do seguinte, mas não o fizemos. Nós, logo no início, propusemos, por uma proposta de emenda constitucional, o teto dos gastos públicos e com eles, com ele e teto, nós resgatamos a responsabilidade fiscal como pilar de nossa economia. E, aliás, até quero dizer uma coisa que os colegas parlamentares que estão aqui já compreenderam há muito tempo. O nosso teto para os gastos públicos não é para um ano ou para dois anos, é para 20 anos, sendo revisável apenas 10 anos depois. Por que 10 anos depois pode vir a haver uma revisão? Porque, na verdade, nós não tínhamos a ilusão de que você resolve os problemas do país num passe de mágica. você assume hoje e no ano que vem o país já cresceu, já se desenvolveu, especialmente quando nós apanhamos o país numa recessão extraordinária. Então, a previsão que nós fizemos é a seguinte, isso daqui vai levar tempo para você um dia zerar o déficit público. Não é? Quando nós falamos 179 bilhões, 159 bilhões, nós estamos fazendo de um déficit, convenhamos, assustador, mas que não se resolve, Marco Polo, de um dia para o outro. É um déficit que vai se resolvendo ao longo do tempo. Daí porque, sem nenhum desejo populista, nós dissermos, olha, nós vamos esperar pelo menos 10 anos, e foi isso que o Congresso aprovou, para que ao longo desses 10 anos, quem sabe, nós consigamos fazer um equilíbrio fiscal absoluto. Ou seja, você só gasta aquilo que arrecada. Porque, queira Deus, que nós possamos fazê-lo em 5 anos, 6 anos, 7 anos, não vamos ter ilusão de que em pouquíssimo tempo, 2, 3 anos, nós vamos resolver esse assunto. Mas fomos tomando outras medidas de natureza reformista, por exemplo, a aprovação da modernização da legislação trabalhista, que na verdade respeita direitos do trabalhador, eu quero enfatizar muito isso, basta examinar lá o artigo 7º da Constituição Federal. E traz também para a formalidade muitos trabalhadores antes excluídos por regras ultrapassadas. Convenhamos, eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, junto com a Aleluia, com o Carlos Meles, com o Raul, em 97. Passou-se um pé, já se falava em reforma da legislação trabalhista. Jamais, ninguém ousou levá-la adiante. Não é? Nós a realizamos. Como se falava também, quero dizer, mais uma coisa curiosa, desde 97, eu me lembro, falava-se na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e a única coisa que se alardeava é que quem fazia o ensino básico, o ensino médio, não sabia falar português, não sabia multiplicar, não sabia dividir, etc. Nós ousamos. Nós realizamos a reforma do ensino médio por medida provisória. Gerou protestos, etc., mas hoje o Mendonça Filho me leva dados estatísticos revelando que 96, 95, 96% do setor educacional aprova a reforma do ensino médio que foi realizada. Portanto, estou relatando aos senhores e senhoras três reformas fundamentais para o país. A teto dos gastos públicos, não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada, esse é o viso, o objetivo. A modernização da legislação trabalhista, que não é apenas em favor do empresário, não, é em favor do emprego, porque, como você flexibiliza as regras trabalhistas, você consegue, na verdade, dar oportunidade de emprego sobre as mais variadas formas. Por isso que eu disse que nós estamos formalizando a relação de emprego por esse meio. E, de igual maneira, com igual sucesso, volto a dizer aos senhores e senhoras, a reforma do ensino médio que permite aos jovens permitirem sua verdadeira vocação. Aliás, se me permitem a informalidade, é interessante que, muitas vezes, na história, você volta ao passado para construir o futuro. Eu, quando fiz o meu curso de ensino médio, no meu tempo, você chegava no colégio, você tinha o curso primário, o ginasial, depois você tinha o colegial. O colegial, se você fosse fazer medicina, engenharia, você ia para o curso científico, para os três últimos anos. se você fosse... Aleluia, está rindo, porque ele é desse tempo. Se você fosse fazer ciências humanas, advocacia, filosofia, etc., você ia para o curso clássico. Eu fiz o curso clássico, que era uma especialização para você poder prestar vestibular para a faculdade de direito. E nós, hoje, interessante, a reforma do ensino médio, Marco, faz mais ou menos isso, ela faz com que você, no final do ensino médio, em um certo período, você possa fazer opções por determinadas disciplinas de acordo com a sua vocação. São coisas tão singelas, tão óbvias, tão frugais, tão triviais, que eu não sei como é que não se pensou nisso no passado. E quando eu digo, aqui eu mencionei três reformas, nós restituímos também a autonomia às agências reguladoras e sancionamos a lei de responsabilidade das estatais, profissionalizando nossas empresas. E, naturalmente, aprimorando muito nosso ambiente de negócios e, tal como disse o ministro, desburocratizando procedimentos e promovendo, naturalmente, eficiência. E quando eu digo isso, posso falar mais um pouquinho? Para fazer propaganda do governo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos, na verdade, não preocupados apenas com isso. Quando nós pensamos no emprego, nós pensamos, e temos ciência e consciência, de que o Brasil também é um país ainda com muitas dificuldades sociais. Por isso, nós revalorizamos o Bolsa Família, nós revalorizamos o financiamento estudantil, o FIES, o Minha Casa, Minha Vida, e tantas políticas sociais que estavam ameaçadas pelas ruínas das contas públicas. Eu só recordo que, muito recentemente, nós liberamos as contas inativas do Fundo de Garantia, que injetaram, especialmente no varejo, cerca de 42 bilhões de reais, beneficiando 25 milhões de trabalhadores. Mas nós não vamos parar por aí, não. Nós vamos continuar nas reformas. Está aqui o ministro, o deputado Raul, que está cuidando da reforma tributária, que eu estou chamando de simplificação tributária. Simplificação, porque precisamos também eliminar esse cipoal tributário que causa os maiores embaraços para todos os empresários. Então, vamos caminhar para a simplificação tributária. Seria, em tese, a quarta reforma. Como não abandonaremos a lei da Previdência Social, a reforma da Previdência Social. É uma coisa que até eu peço engajamento dos senhores e das senhoras, porque não basta que nós preguemos a necessidade da reforma da Previdência com dados assustadores. Basta dizer que, neste ano, o déficit previdenciário é de 180 bilhões de reais. No ano que vem, será de 200 e poucos bilhões de reais. E assim, sucessivamente, e esse sucessivamente significa que, em um dado momento, nós só teremos dinheiro para pagar pensões e servidores públicos. E o que nós queremos com a reforma da Previdência é exatamente permitir que, daqui a pouco, não é no futuro distante, não, daqui a pouco, nós possamos continuar pagando os pensionistas da Previdência Social. Especialmente, nós estamos, por meio dela, eliminando privilégios. Isto é que nós estamos fazendo. Quem ganha um, dois, três, quatro salários mínimos não tem nenhuma modificação. modificação terão aqueles que ganham 20, 30, 40 salários mínimos ou mais. Estes é que terão, naturalmente, porque não haverá mais uma diferenciação entre o serviço público e o serviço privado. Não há razão lógica, não há nenhuma correlação lógica entre esses sistemas. Os senhores que são empresários, que vivem da labuta diária, do cotidiano, do dia a dia, sabem que não pode haver essa espécie de diferenciação. Então, nós temos que trabalhar para isso. E o Congresso está entusiasmado com isso, o Congresso vai compreender este fato, mas é preciso aqui, eu reitero, o pedido de engajamento de todos nessa tarefa, porque nós temos que realizá-la agora neste semestre. quando eu peço engajamento, na verdade, é interessante, basta que na sua casa você fale sobre isso, na reunião com os amigos você fale sobre isso, se você escrever um artigo você fale sobre isso, se você der uma entrevista fale sobre isso, porque é importante para o Brasil, não é? Nós não estamos pensando que quando você fala muito assim, bom, isso é para o futuro, o sujeito de hoje, ah, então não é comigo, não é? E é comigo, sim, é conosco, é com aquele que vai viver, não é? amanhã, depois da manhã, ano que vem, depois da manhã, é preciso rapidamente resolver essas questões. De vez em quando me dizem o Temer, não põe isso daí que é abelha, que é enxame de abelha, eu digo, nós temos que fazer isso, nós queremos, nesse brevíssimo período que temos à frente do governo, nós queremos chegar lá na frente e termos o reconhecimento de alguém ou de um governo que chegou e fez as reformas indispensáveis para o país. Elas são populares? Eu digo são, elas não são populistas, porque populistas são aquelas matérias que você pratica um ato hoje, é aplaudido amanhã e causa um grande prejuízo depois da manhã. Elas são populares, no sentido que elas se voltam para o interesse do povo. Você a produz hoje, há preocupações amanhã, mas ela é aplaudida depois da manhã. É isso que nós queremos para o Brasil, e por isso estamos empenhados nas reformas. Mas, particularmente, eu quero dizer, presidente Alexandre Lira e amigos, que eu compreendo a pujança, a necessidade de nós incentivarmos cada vez mais a indústria do aço, a siderurgia no nosso país. Porque eu quero, em conversas que tive agora há pouco, evidentemente, vamos retomar o tema em vários momentos, mas eu espero que ao final do nosso governo, que daqui a um ano e meio, por aí, o setor da siderurgia já tenha voltado a crescer, que ficou claro pela fala do Alexandre Lira, que caiu no setor aqui no Brasil. Que ele volte a crescer, daqui a um ano e meio, e que daqui a dez anos, os senhores possam dizer, nós estamos disputando com a China o mercado internacional do aço. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia de abertura. Você acompanhou ao vivo a abertura do 28º Congresso Aço Brasil. O presidente Michel Temer participou da cerimônia. Em seu discurso, o ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, reiterou o compromisso do governo brasileiro em contribuir para o crescimento da indústria nacional. Ele disse que a meta é reduzir a burocracia cada vez mais para agilizar e modernizar o setor. Já o presidente da República, Michel Temer, afirmou que a siderurgia tem um papel estratégico para a economia do país. Ele falou sobre as dificuldades que o setor tem encontrado com a concorrência chinesa no mercado internacional. O presidente assegurou que o governo está atento aos desafios e que vai elevar a demanda do setor do aço em sua viagem à China no final deste mês. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri